Olá, tudo bem? Sou o Rodrigo da Scarpazi e hoje o nosso vídeo é especial. Sabe por quê? Vamos falar da nossa matéria-prima. É ela que faz toda a diferença em nossos calçados. Você sabe que todos os modelos Scarpazi é feito à mão e em couro legítimo. É isso mesmo. Todos os nossos chinelos, sandálias e sapatos sociais é feito em couro de pelica, que é um couro de carneiro, super macio, um couro nobre e confortável. E muito bonito, que traz toda a qualidade ao calçado. E todos os mocassins são produzidos em couro de vacúm, um couro super macio e resistente, de excelência à proporção e extremamente confortável e super fácil de manejar, que deixa seu sapato com muito mais durabilidade. Além que todos os couros são produtos naturais e que facilitam a transpiração dos seus pés. Quem compra sabe disso. São duráveis, lindos e confortáveis. Quem usa, não abre mão de ter um Scarpazi. Espero você em nosso site. Clique no link aqui embaixo e escolha já o seu modelo em couro de perica ou vacúm. Clique no link aqui embaixo. Tchau.